Uma câmara de segurança registrou o momento que um motociclista tentou atravessar uma enxurrada. Ele foi arrastado e depois salvo por duas pessoas. Isso foi no Nordeste Mineiro, olha lá. Olha lá, gente, não pode arriscar. Não pode arriscar, não pode. Não pode arriscar. Não pode subestimar a força de uma correnteza. Não pode. A água e o fogo, meu amigo. Não brinca, não. Olha lá. O caso foi registrado na cidade de Capelinha. Fantônia, 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 se não é esse povo correndo ali, eu vou te contar uma coisa. Você estaria falando aqui de uma tragédia, mas não pode facilitar com esse aguaceiro, hein, Fantônia? Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Nicolamedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Nicolamedes foi tanta água que entrou até no meu ponto aqui, viu? Acho que passou enxurrada no ponto aqui. Não deu pra te ouvir, não. Mas agora deu pra voltar. Nicolamedes, a imagem realmente é impressionante. De tirar o fôlego, principalmente para quem dirige motocicleta. Inclusive, até o Luiz estava me dando as orientações aqui, que ele dirige esse tipo de moto. Primeiro que nós alertamos semana passada sobre essas pancadas de chuva e previsão de temporais com alerta laranja do IMET, da Defesa Civil. E aí, o que acontece? Essa enxurrada muito forte e o motociclista, ele tenta passar pela enxurrada sem avaliar ou sem imaginar que ela estivesse tão forte. E se não fosse realmente essas pessoas que estavam aí por perto, você vê que tem um morador que sai de casa, ele atravessa a enxurrada, quase desequilíbrio e cai, mas ele consegue passar e ir lá e dar o socorro ao motociclista. Felizmente, ele só teve ferimentos leves. Curioso é que o celular dele ainda continuou funcionando, viu Nicolamedes? Muito bom o celular. Mas não é recomendável, o que as autoridades recomendam é que numa situação como essa, primeiro, desvie a rota. Não tente transpor a enxurrada porque está muito forte. E se, eu não vou nem falar sobre a possibilidade do que teria que ser feito aí para que ele conseguisse passar como ele pensou, não vou nem falar nisso porque o melhor mesmo é não passar, é não tentar fazer, desviar a rota. E esse gesto de solidariedade, de amor ao próximo das pessoas aí que socorreram o motociclista. Nicolamedes, felizmente, felizmentos leves. Mas fica aí o alerta, principalmente as pessoas que moram em cidades que têm uma geografia acidentada, como Capelinha, Teoflotone, que têm enxurrada muito forte, que não tentem transpor porque pode acontecer. Nem todo mundo pode ter a sorte que teve esse motociclista de Nicolamedes. Com certeza, Fontoni. E você falou bem, esses locais, essas cidades onde tem morros, aqui nós temos também em Valadares, muitos morros. Inclusive, eu sou criado no morro. Ah, começou a descer o aguaceiro, meu amigo, não facilita não, não facilita não. Encosta a motocicleta ali, eu sei, talvez o moço lá fique falando, ah, o Nicolamedes está me aborrecendo lá, depois que eu já tomei os prejuízos, ele fica falando, não, não estou falando de você não. O conselho é para os próximos, não tenta atravessar não, porque atravessa de lado ali, forma uma parede. A enxurrada tem uma força terrível, terrível. Destrói casa, destrói concreto, esse trem é terrível. Obrigado, viu, Fontoni, por sua informação.